Agradeço pela permissão e pela oportunidade de fazer a apresentação de um estudo que foi feito este ano em abril, junto com o doutor Vitor Nubungo, ambos somos um dos cursos de HIV, SIDA e Saúde em Planned Learning. O estudo titula-se Impacto dos Cursos de HIV, SIDA e Saúde no perfil competencial e nas oportunidades profissionais e é um estudo das percepções dos participantes. Essa é a estrutura da minha apresentação. Vou começar falando sobre a introdução e o contexto. A UCM introduziu cursos em Planned Learning sobre a matéria de HIV, SIDA em 2010, por causa da demanda de técnicos qualificados para a resposta eficaz à epidemia de HIV, SIDA no país e ofereceu até a data três tipos de cursos de HIV em Planned Learning, nomeadamente o curso de licenciatura, cursos de curta duração e curso de mestrado. Mas esse estudo só teve como objeto do estudo os cursos de licenciatura de 2010 até 2013 e dos cursos de curta duração, que são cursos que duram dez semanas ou dois e meio meses e não são acadêmicos e que foram levados a cabo entre 2012 e 2013. Então, o objeto do curso são cursos que já têm graduados. Alguns conceitos básicos, muito rapidamente, e-learning usa as tecnologias de informação e comunicação e é mais do que a aprendizagem online, virtual ou baseada na web, incorpora atividades educacionais online ou offline. O Planned Learning, que é o formato do nosso curso, é uma combinação de uso das novas tecnologias na sala de aula virtual, com horas de contato em sessões presenciais, nós chamamos em workshops. O modelo pedagógico que nós usamos durante o curso é o modelo do PBL, centralizado no estudante, com muita interação, que é permitido através do uso dos TICs, e tinha como objetivo muito principal a criação de competências e habilidades para o desenho da resposta ao HIV. Quais foram as questões de investigação? Será que os cursos online, ou os cursos de Emblanded Learning, da licenciatura, e os cursos de curta duração sobre a HIV, Sida e Saúde, conseguiram, após a levar competências profissionais, e competências de vida, e se estas competências estão sendo aproveitadas pelos graduados após o curso? Uma outra pergunta que nós investigamos era, será que os cursos facilitam a transição do ensino para o mercado de trabalho? E, por último, será que os cursos influenciam positivamente a carreira profissional? Os objetivos do estudo, o objetivo geral era avaliar o impacto dos cursos de licenciatura de curta duração acerca do desenvolvimento de competências e das oportunidades profissionais, e, em objetivos específicos, conhecer as percepções dos estudantes, acerca dessas competências desenvolvidas nestes dois cursos. E, então, o que nós queríamos recolher é a percepção do estudante. E, em segundo plano, identificar também mudanças na carreira profissional dos nossos graduados, de ambos os cursos. Com a metodologia do curso, o curso era quantitativo, usamos como técnica um questionário online do software SurveyMonkey. A nossa população eram todos os graduados de ambos tipos dos cursos, 94 licenciados e 55 pessoas que fizeram os cursos cultos. Todos esses graduados receberam o inquérito online, e a taxa de retorno foi muito alta, 65%, 2 terços no caso dos graduados de licenciatura, e 58% no caso dos cursos cultos, o que torna os resultados bastante representativos. Usamos perguntas de rúdipo à escolha, e usamos também para medir as percepções à escala entre 1 e 5 pontos da escala Likert. Limitações de estudo também, como se trata de levantamento de percepções, uma das limitações é a subjetividade dos resultados, e outra limitação, a honestidade, que, por vezes, podia ter faltado por parte dos inquiridos. Qual é o perfil dos nossos inquiridos? Aqui vem uma tabela que faz uma comparação entre os graduados de licenciatura e os participantes nos cursos de curta duração. Como podem ver, quanto ao sexo dos estudantes, temos uma taxa mais alta de estudantes femininos nos cursos de licenciatura do que nos cursos de curta duração. Estudantes femininos na licenciatura eram mais do que 37%, enquanto nos cursos curtos são mais ou menos 20%. Na faixa etária, a faixa mais preponderante em ambos os cursos é a faixa de 35 a 39 anos. O que também é uma indicação, como o professor Schack hoje fala, que a aprendizagem é para toda a vida. Então, quem cresce nesse tipo de cursos são pessoas que já têm emprego e que voltam para a universidade para adquirir mais conhecimentos e mais competências. Acerca da proveniência geográfica, realmente temos em ambos os cursos estudantes de várias províncias. Na licenciatura, o grupo maior eram estudantes da província de Sofala, seguido pela cidade de Maputo, mas também tinham estudantes de Lixinga, de Nampula, de Ximóio, Machis e de outras províncias. Nos cursos curtos, a maioria dos estudantes eram provenientes da cidade de Inambane. Qual é a proveniência acerca dos locais de trabalho? Na licenciatura, temos três grupos maiores, ONGs, privados e os núcleos provinciais de HVSida. Nos cursos curtos, o grupo maior era mesmo os núcleos provinciais e os pontos focais nos governos distritais em vários distritos. significa que todos os nossos estudantes já têm emprego. Então, falamos aqui de uma outra vertente da transição, da volta para a universidade e de regresso com mais conhecimentos para o mercado de trabalho. Quais foram os resultados do inquérito? O que os inquéritos afirmaram? Os inquéritos do curso da licenciatura afirmaram que as áreas onde eles obtiveram mais novos conhecimentos eram boas práticas de resposta de HV em primeiro lugar, seguido pelo impacto econômico e impacto social de HV e combate a estigma e a exclaminação. E depois, seguido pela ligação entre gênero e HV e pelo desenho e monitorio e gestão de projetos. No caso dos cursos de curta de ação, em primeiro lugar, os inquéritos disseram que aprenderam a liderança e governação da resposta de HV seguido pelas boas práticas da resposta e pela ligação entre gênero e HV e SIDA e conhecer os grupos chaves em risco ao HV. competências e habilidades usadas após o curso. No caso do curso da licenciatura, podemos ver que na escala 1 a 5 é notório, nota-se que a competência e habilidade usadas mais após o curso é a pesquisa na internet sobre o HV para se manter atualizado no conhecimento sobre o HV, seguido pela habilidade de elaborar um orçamento e habilidades de uso dos TICs e facilitação de workshops. No caso dos cursos curtos, também, em primeiro lugar, temos como habilidade adquirida e usada pesquisa no internet e depois seguida pela concepção de estratégias eficazes da resposta ao HV. Para a última parte, é sobre o impacto dos cursos na carreira profissional. mostrou-se que o impacto dos cursos de licenciatura nas oportunidades profissionais é maior do que o impacto dos cursos curtos. No caso dos graduados de licenciatura, 35% dos graduados do curso de licenciatura mudaram o local de trabalho para o curso. 42% dos graduados afirmaram que aumentou a sua empregabilidade e 17% conseguiram novas oportunidades e também foram promovidos dentro da sua entidade empregadora para um cargo mais alto. Nos cursos curtos, estas possibilidades foram menores. Conclusões e recomendações? Os cursos online aumentam a oferta de oportunidades de formação mesmo fora dos centros urbanos. Tivemos muitas pessoas dos distritos a participar. em ambos os tipos dos cursos os respondentes afirmaram que houve a aquisição de novos conhecimentos, principalmente acerca de estratégias de planificação de resposta ao AGV. Os cursos criaram habilidades na pesquisa no internet, habilidades profissionais como facilitação de workshops, elaboração de projetos e elaboração de orçamentos. Os TICs têm um papel muito importante neste processo de aprendizagem e os cursos têm o potencial de facilitar a transição. Houve um impacto positivo nas oportunidades de emprego e na carreira profissional. Recomenda-se a promoção de mais cursos em blended learning usando o mesmo modelo pedagógico interativo em outras áreas temáticas. E provavelmente por último também explorar as oportunidades de cursos de curta duração. como nova oferta para a UCM. E aqui vem as referências e o meu muito obrigada.